Olá povo de Deus, povo abençoado, nação abençoada do Pai Eterno, tudo bem com vocês? Que bom que eu posso ter essa liberdade de chamá-los de filhos de Deus, de nação abençoada, porque é o que somos, né? Nós servimos a um Deus que tudo pode, a um Deus de maravilha, a um Deus de bênção. E hoje eu tenho muito que agradecer a Deus, eu tenho muito que dizer ao nosso Deus o quanto Ele é maravilhoso. E durante esse tempo aqui no canal, eu tenho os meus momentos de fazer oração e sempre, sempre eu tenho um momento que eu dedico a todos vocês. Pode acreditar, eu oro pela vida de vocês, eu oro para que Deus possa abrir portas para quem está desempregado. Eu peço a Deus pelas mãezinhas, os pais que estão com o coração notado como o meu, que Deus possa vir, né? Abençoar, que possamos receber o Espírito Santo Consolador, com paz no coração, sem fazer pergunta para Deus, por que que aconteceu, por que que Ele levou, por que que isso aconteceu foi comigo. E eu, graças a Deus, eu costumo dizer assim, que a vontade de Deus é feita, que seja feita a vontade dEle na nossa vida. Quem sou eu para questionar Deus? Quem sou eu para fazer esse tipo de pergunta para Deus? Então, você aí que está com o coração imitado, deixa Deus agir agora, porque quando Deus recolhe alguém na nossa vida, que é da nossa, faz parte de nós, da nossa família, Ele tem todo o poder de nos mandar, de nos enviar o Espírito Santo Consolador dEle.